Bom dia, bom dia. Hoje eu tô na minha coeta de banana aqui, fazendo uma carga. Vou mostrar aqui pra você ter uma noção. Fica o menino despencando. Vou mostrar despencando aqui. Espenca aí pra um amigo meu. O pessoal fica embalando. Tinha umas embalagens? Olha lá, esse aí é o mestre da embalação. Esse aqui é o vice-mestre. Carlão lá.